E aí, pessoal! Beleza? Hunters Alpha na área! Bora recomeçar no GTA Online! Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal! Todo mundo, ou quase todo mundo que joga GTA Online já sabe que Rockstar fez a limpa, tirou dinheiro de algumas contas e de outras excluiu os personagens. No meu caso, aconteceu em uma conta de excluir o personagem e nessa conta que vocês estão vendo aí, não aconteceu absolutamente nada, tá normal. Aliás, essa conta, ela é de uma época, o level dela, tudo que ela tem, é da época que a minha conta principal, Hunters Underline Alpha, chegou no nível 700, existia na época, na ocasião, um glitch, e eu passei tudo daquela conta pra essa e pra outras também. Eu tenho outras contas na mesma situação, que tá com o level bom, tem dinheiro, tem tudo, etc. Tem quase tudo, né? Mas, enfim, o que eu quero falar com vocês nesse vídeo é sobre um kit de sobrevivência, um kit de primeiros socorros, pra todo mundo que vai começar do 0 ou do 1, né, do level 1, assim como eu mesmo, beleza? Mas é importante eu falar algumas coisas pra vocês, né? É muito fácil iniciar quando a gente tem tudo aqui, que é o meu caso, nessa conta tem tudo, tá bom, é fácil começar, se tem dinheiro pode comprar tal. Então, eu vou começar a conta, que eu já tenho uma conta que eu criei, que foi do 0 também, e vou começar com ela, fazer vários vídeos que eu já comecei a fazer há um tempo atrás aqui no canal, de iniciando do 0, perfeito? Tudo bem que a gente tem que entender algumas coisas sobre a perda, a perda até é um sentimento triste, chega a ser um luto, você perdeu, pra quem perdeu mesmo, pra quem fez o glitch da ficha infinita, teve perda, não é bom, não foi legal você chegar e falar, putz, perdi isso, perdi, meu amigo perdeu a conta, o personagem, né, que foi excluído, e assim por diante. Mas a gente tem que extrair sempre, tudo que de ruim que acontece na vida da gente, sempre a gente tem que pensar num lado positivo, porque, eu até falo, né, que o segredo do sucesso, tem muitas frases feitas que eu criei pra minha vida, né, várias, dentre elas o segredo do sucesso, outras eu peguei emprestado, não são minhas, mas o segredo do sucesso, eu acho até que essa não é minha, não me lembro mais, porque é antiga, né, não tá na velocidade que você cai, mas sim, algo assim, né, na velocidade que você se levanta. Óbvio, agora uma que eu costumo falar muito, que eu costumo falar, essa já é minha, né, pega a pedra que te atiram e vai construindo com essas pedras a escada do teu sucesso, isso até é bonito e tal, mas você tem que aprender alguma coisa com essas pedras que te atiram, para construir a sua escada, é importante você extrair algo de bom dessas pedras, para você poder construir essa escada para o teu sucesso, porque se você não extrair algo de bom nisso, você não vai construir a tua escada, né, você pode piorar, então para que isso não aconteça, primeira coisa que eu vou extrair, que eu quero trazer isso para vocês também, de algo de bom do jogo, a gente tem que ter algumas consciências sobre o jogo, primeiro que o jogo é um jogo extraordinário, e tem coisas extraordinárias no jogo, para a diversão mesmo, o jogo GTA V, não importa o que aconteceu, continua sendo um jogo extraordinário, outra frase que eu costumo dizer, que a verdadeira felicidade só existe se for compartilhada, ok? E isso não é só uma frase que eu costumo dizer, ela está até no lema do HuntersClan, que é respeito mais amizade igual força compartilhada, respeito e amizade igual força compartilhada, isso a gente só consegue junto com essas pessoas incríveis que fazem parte do comando HuntersClan, e vocês inscritos do canal, que são pessoas incríveis, Então, quando você tem respeito e tem amizade, você tem uma força, e você pode compartilhar essa força, e se estamos juntos nisso, vamos construir a nossa escada juntos. Então, pensando em tudo isso, de extrair algo positivo, algo de bom, eu criei um kit de sobrevivência, que é um kit de primeiros focos, para quem está iniciando, seja para quem perdeu tudo, ou para quem perdeu alguma coisa, ou para quem está começando agora no GTA, acabou de comprar no GTA, e está começando agora. E o foco desse kit é justamente em diversão, o foco dele é extrair o positivo do jogo, e junto com isso, com essa diversão, com a coisa divertida do jogo, incrível do jogo, ganhar muito dinheiro, ganhar muito RP. Perfeito? Na descrição desse vídeo, tem vários vídeos, onde vai estar escrito para vocês aí, dinheiro, subir de nível, RP, para vocês poderem subir de level super rápido, fácil, e sem problema, dentro, dentro, das regras da Rockstar. Então, você não vai ter problema. Perfeito? E esse kit foi preparado para esse momento, para agora, para quem está chateado, aborrecido, e que vai começar do zero, e para quem comprou o jogo agora, e está começando agora, vai ter já um norte para seguir, e vai seguir bem, sem nenhum problema. Ok? Primeira recomendação que eu faço para vocês agora, façam esse kit, dá uma olhada nos vídeos, vocês vão gostar, é divertido. O que vai acontecer daqui para frente, amanhã, é outra história, mas a princípio, o primeiro passo, o primeiro degrau dessa escada, que a gente vai construir, é através desse kit. Façam esse kit, que vocês não vão se arrepender. Vocês vão upar a conta, subir de nível, ganhar dinheiro, e se divertir muito. Eu peço para vocês comentarem nesse vídeo, darem like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos, e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês, ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Então, quero contar com aquela força de vocês, no canal, com esse like nesse vídeo, e compartilhando esse vídeo. Passo a passo, vamos reconstruir as nossas contas. Combinado? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?